Llegou a hora de adorar ao Senhor Llegou a hora de escutar de Sua flor Lindas histórias nos vão ensinar Há sempre em Deus confiar Llegou a hora de adorar ao Senhor Llegou a hora de escutar de Sua flor Ven amiguito nos vamos sentar E bem caladitos estar Presta atenção Em adoración A hora de escutar de Sua flor 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 E a ti? Tu resposta não me convenceu. Que te parece se o faz com mais ganas agora que te pergunte? Sim? Estás feliz? Que bom! Eu também! Você lembra o que aprendemos no sábado passado? Sim! Sobre a lei de Deus. Muito bem. Mas, você sabe quantos mandamentos há neste lado da lei de Deus? Sim! Quatro! Muito bem. E deste outro lado? Seis! Em total, fazem dez mandamentos. O sábado passado aprendimos que os quatro primeiros falam acerca de Deus. E aprendimos os três. Me ajudas a repasar? Sim? Vamos a dizer, então, o primeiro. Muito bem. Não terás dioses ajenos delante de mim. Muito bem. Vamos com o segundo. Não terás imagem. E o terceiro? Muito bem. Não tomarás o nome de Deus em vano. Hoje sábado aprenderemos o quarto mandamento de este lado da lei, que também fala de Deus. Sabes o que dizem? Acuérdate do sábado para santificá-lo. Sábado? Santificá-lo? Quer dizer que há um dia especial? Pois hoje sabremos qual é esse dia. Para entender melhor, vamos a dizer os dias da semana. Aiúdenme. Vamos. Domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes e sábado. Sim, a semana tem sete dias. E o sábado é o número sete, o séptimo dia. E Deus disse que esse dia era muito especial. Mas sabe por quê? Sabe por que é especial? Pois Deus estuvo ocupado todos os dias de la semana. Estou fazendo coisas lindas e hermosas para nós. Mas o dia sete, ele descansou. Não, não. Não se refere a esse descanso. Se refere a que Deus decidiu que esse dia nos ia dar exemplo para que nós também fazemos o mesmo que Ele. Algumas pessoas pensam que o sábado é um dia onde não se pode fazer nada. E outras pensam que é muito aburrido. Tu que pensas? Pois sabes, o sábado não é para nada aburrido. É um dia muito especial. Um dia onde podemos dar graças a Deus e alabar Su nome. Aqui tenho dois cajas. A primeira podemos ler que fazer durante a semana. E na segunda caja que fazer no sábado. Pois agora les vou mostrar algumas imagens. Ayúdenme a colocá-las em seu lugar. Vamos com a primeira. Bíblia e imnario. Onde irá? Muito bem, o sábado. Cuadernos, uniformes e livros. Onde irá? Muito bem, o na semana. Vamos com outro. Jugar no parque. Muito bem, o na semana. Trabajo. No, na semana. Visitar ou chamar a os enfermos. No, no sábado. Muito bem. Alabar o nome de Deus de uma maneira especial. Sim, no sábado. Se dieron conta que no sábado também podemos fazer coisas importantes? Claro que sim. Que les parece se repetimos en este sábado o versículo de memória? Acuérdate do dia sábado para santificá-lo. Éxodo 28. Sabes, allá en el cielo, también guardaremos el día sábado. Así nos dice la Biblia. Quando nós respetamos a lei de Deus é porque o amamos muito. Tu queres também guardar o dia sábado? Sim? Que te parece se oramos e pedimos a Deus que nos ajude a poder guardar esse dia especial. Vamos a orar. Querido Deus, graças te damos por todo o que tu nos dás. E queremos que tu nos ajude a guardar o dia sábado para poder amarte, Senhor, e um dia poder ir ao cielo e desfrutar desse dia especial. Graças. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus te bendiga en essa decisão. Já nos vemos. Agora vamos em família adorar, pensar em Deus e aprender de Su amor. Quanta alegria sentimos aqui de juntos poder escuchar la voz del Senhor. 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 Obrigado.